Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui num cenário um pouquinho diferente, estamos aqui na minha sala, em frente da televisão, porque hoje vamos jogar The Lord of the Rings Gollum. Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT Games, vamos chamar-lhe TT Games. Hoje vamos finalmente jogar, vamos ser o primeiro gameplay do jogo The Lord of the Rings Gollum, lançado pela Tadelic Entertainment. O jogo saiu agora no dia 25 de Maio, estamos aqui uns diazinhos depois, porque a vida corre, não é? E agora finalmente temos tempo de nos sentar aqui em frente da TV e jogar. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para acharem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam também que se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu quero em primeiro lugar agradecer à MKTR Agency, que foi a agência que nos disponibilizou o código para podermos jogar Gollum, neste caso na Playstation 5. Ou seja, eu não tenho o jogo físico, não tenho a caixa, não é? O CD, mas o meu eu colecionadora chora, não é? Porque eu quero ter o jogo na minha coleção. A MKTR Agency é uma agência de marketing que se dedica à divulgação de videojogos na América Latina. Por isso, eu quero agradecer por esta oportunidade, por poder estar aqui a jogar Gollum e trazê-lo, trazer o gameplay para vocês. E agradeço também pessoalmente à Jessica e ao Walter, que foram eles que entraram em contato connosco, foram eles que entraram em contato com o Token Talk. Bem, eu não vivo debaixo de uma pedra, não é? Eu tenho estado a ver, a ler as críticas deste jogo. A própria Adelaide fez um comunicado na página do Gollum a pedir desculpas, porque, vamos ser sinceros, o jogo não está lá grande coisa a nível de gráficos. Eu ainda não vi nada assim muito com detalhe, mas eu já estive a ver aqui o jogo e de facto... Enfim, vamos tentar ser positivos e vamos focar nas histórias, vamos ver o que é que este jogo Gollum nos traz. E eu estou muito excesmada. Eu estou muito, muito contente por poder jogar. Então, vamos lá. Bem pessoal, aqui estamos. Eu tive que virar aqui um pouquinho mais a câmera para conseguir ficar centrada, estar aqui encostada, assim, minimamente confortável. Então, aparece a porta, eu não queria, mas... Fazer o quê, não é? Então, vamos lá jogar. Eu estou muito ansiosa. Então, temos aqui o menu do jogo. Aqui já aparece Continuar, porque eu já estive no jogo. Eu fiz vários testes para estar a gravar aqui na PlayStation, não é? Porque eu não sou gamer, eu acho que já tinha dito isto. A PlayStation é do meu namorado. Eu nunca tinha jogado na PS5, já joguei jogos do Senhor dos Anéis para a PS2, para a PS3, para a PS4, para o computador. Mas na PS5 nunca joguei. Então, eu tive que aprender a fazer tudo, não é? E pedi também ajuda, não é? Para como gravar, como passar para o computador. Então, eu primeiro gravei e depois ficou num formato de vídeo péssimo, que é o W.E.B.M. Que era muito pesado para o computador para editar, para fazer o que quer que fosse. Então, tive que vir aqui e mudar as configurações. Whatever. Estive aqui a fazer vários testes para conseguir trazer este vídeo para vocês de forma fácil, sem nenhum percalço. Então, eu estive ali já um pouquinho no jogo só para fazer uns testes, mas não joguei muito. Agora sim, vamos aqui começar. Bem, vamos lá que eu estou muito ansiosa. Vamos lá, vamos lá. Mas Roses não tem sentido. Não há nada que você pode marvel sem mim. Mas não foi Roses, meu Precio. Não Roses. Lilies. Não Lilies. Não Roses. Não foi Roses. Não foi Precio. Não foi Precio. Alguém está vindo. Um homem com um cão, um cão e um cão na sua frente. Nós podemos te dar um carro. Não há esperança para ele, eu acredito. O Precio está perdido. Bem, vamos ver como ele responde a alguma luz. Um homem torturou ele. Um pouco antes de que o Dunadan encontrou ele. A escuridão cresce além de nossas fronteiras. Minhas pessoas crescem ansiosos. Nós não podemos deixar esse malo entre nós. Nós acreditamos que ele foi para Mordor. Isso é o que eu perdi. O que você esperava encontrar, eu pergunto? Deixe-nos. Eu quero ouvir o que ele tem que dizer. Bem, estamos em Mirkud, em Travamática. Temos aqui o Gandalf e o Thranduil. E o Gollum está preso. Ou seja, isto... Não é o que outros têm te dado. Muito bem. Vamos procurar alguém de outro nome. Bilbo Baggins. Sim, você lembra ele. Ele encontrou você. Mais de 60 anos atrás. Lá dentro das raças das montanhas mistas. Ele tomou algo de você. eleup. Um coro. Uma escolha. Boa do saber! Você nem procurou o dólar, não? Não é sticky. Não é tão godtura. Você deixou sua casa nos Paraça. A voz te chamando para a terra, sempre escondendo do mundo. Você seguiu o caminho dos hobbitos, todo o caminho do lado para a montaña solida. Mas então você parou e voltou para o lado. Por que? Algo deve ter levado você. A voz te chamando para o landa do shadow. Deixe-nos sozinho! Criando o nome do seu sonho. Não estou ouvindo! Então, mais uma vez, o que é o nome do seu? Smeagol! Muito bem, Smeagol. Agora, vamos começar no começo. Smeagol! 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 Então, vamos finalmente começar, agora posso falar, pelo que vimos aqui, então, isto será o ano 3017, que é o ano em que o Gollum é capturado por Aragorn nos Pântanos Mortos e o leva até Myrkud, traz a mata, e depois ele é interrogado pelo Gandalf e temos lá também o Tranquil, temos também uma HNC sobre isto, a Marcia fez uma HNC, uma história não contada sobre o interrogatório do Gandalf ao Gollum, também está incrível. Mas pronto, então temos aqui uma frame story, ou seja, pelo que eu percebi, o jogo vai ser a história que o Gollum está a contar a Gandalf, e aqui estamos então nas Montanhas de Kirito Ungol, são as SL Duod, as Montanhas da Sombra, Mountains of Shadow, e pelo que percebemos, aqui nesta cena, agora no jogo, estamos no ano 3012, da terceira era. Fazendo aqui uma pequena, uma breve cronologia dos eventos relacionados com o Gollum, no ano 2941, da terceira era, foi quando tivemos a missão, a jornada para a Erebor, não é? Foi quando Bilbo encontrou o Anel. Depois, em 2944, que tinha aqui a lista, que é para também não me confundir, em 2944, Gollum decide sair das Missy Mountains, das Montanhas Nebulosas, Nevoentas, ir em busca do Anel, e no ano 2951, ele finalmente decide ir na direção de Mordor. Foi também o ano em que Sauron se revelou, finalmente, oficialmente, em Mordor. No ano 2980, Gollum chega, finalmente, a Mordor, e começa a criar amizade com o Shilov, com o Laracna. No ano 3001, temos a festa de Andes de Bilbo, e no ano 3009, o Gandalf já começa a desconfiar do Anel de Bilbo, e é quando começa a caçada de Gandalf e Aragorn para a Gollum. Neste, entretanto, uma vez que o Gollum tinha chegado a Mordor em 2980, neste, entretanto, Gollum foi capturado por Sauron, foi levado mesmo para Baradur, para ser interrogado por Sauron. No ano 3017, foi o ano em que Sauron libertou Gollum, e depois ele foi encontrado por Aragorn nos Pântanos Mortos. Então, é aqui que estamos, no ano 3012, quando Gollum está em Mordor. E eu suponho que estamos aqui a andar livremente, é porque o Sauron ainda não nos encontrou, não é? Então, vamos lá, jogar, e vamos comentar aqui os gráficos, que realmente, não é? Vocês podem ver, não estão lá grande coisa, não é? O jogo Shadow of Mordor saiu em 2014, acho eu, e o Shadow of War em 2017, pela Monolith, e estão bem melhores, não é? É normal as pessoas, ok, volto para a caverna, é normal as pessoas estarem-se a queixado. Este jogo para a Playstation 5, ele custa 60€, e estamos a pagar 60€ por um jogo que tem este gráfico, quando esse é o preço que nós pagamos por um Resident Evil 4 Remake, não é? Por um God of War, nós sabemos que os direitos, pronto, ter os direitos de, ter a licença para fazer um jogo do Sr. Zanets também, não é barato, não é? Mas, mas, vamos pular, ok, mas, pagar 60€ por um produto que está assim, não é, não é bonito. Ok, temos que pular aqui, então, nós estamos ali, perto do querido, um Goal, certo? Ok, os pés todos sujos. Temos que pular para ali, ok. Para ali. A voz dele, de facto, está bem semelhante à do Gollum do Andy Serkens, não é? E o próprio bonequinho também está semelhante, mas, pelo que vimos, o Tranduil está bem diferente. Ok. Não tenho medo de me esbardalhar todo, não é? Como é que ele custou para ali? Como é que custou? Morri. Como é que eu pulo, pá? Sou muito burra, eu juro, sou muito... Então, mas eu tenho que clicar... Ah! Em vez de estar a clicar no R2, estava a clicar no L2. Pessoal, vocês me vão ver a fazer, provavelmente, muita precaria aqui no jogo, porque eu não sou gamer, eu sou péssima a jogar. Eu tenho uma coordenação péssima também. Então, isto vai ser perder muitas vezes, e vai ser morrer muitas vezes, e vocês vão ter que ter paciência, não é? Ok. L, R, R2, e depois pular. Ah, eu tomo as... Eu acho que pular para ali. Então, temos aqui, de vez em quando ouvimos o Gandalf, não é? Porque lá está o Golem, está a contar a história. Ok, para aí, para aí, certo, certo. E aí, eu não sei quanto tempo eu estou aqui. E aí, eu não sei quanto tempo eu estou aqui. Ok, ok. Sobe, 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 sobe. Ok, aquela barra ali parece que quando estamos muito tempo a pular ou assim, ela vai se esgotando. Aquela barra que apareceu ali amarela, sabe? Isto não tem coisas para apanhar, eu juro. Agora. O que é isso? É sério, são muito podros. O que é isso? Eu precisava ter um buraco. Eu precisava dizer o que é que isto parece. Vamos, ok. E agora? Vou pular? Não? Gente. E agora? Mal. Ai, sou tão pobre. Ah, está aqui, morreu da parede. Acho que cego mesmo. Ah, isto é rita-me. É assim, temos que perceber uma coisa, eu quando vejo gameplays, sinto mesmo. Nós quando estamos a ver gameplays, estamos a olhar com mais atenção para todos os sites em nosso redor. Enquanto nós estamos a jogar, estamos focados num personagem, é onde é que ele está a ir. Então, isto não é para justificar o fato de eu ser ruim, porque eu sou a jogar, é para dizer, mas se eu disseste aqui não era onde estava. Ah, ok. Ah, mas há coisas que às vezes nós não reparamos e que as pessoas que estão a ver o gameplays reparam. E o cabelo. E o cabelo. E isso aí deve ser ruim. Está ruim também, né? Até amanhã a gente quer ir para a nossa casa toda. Por aqui. Ok, vamos tentar. Ok, não. E aí, o que vai chegar? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. A orc cave? Orc vive lá. Yes, hiding from the great eye, we think. Long gone when we came. A nasty orc long dead. Vamos lá, que vai? O que vai? O que vai? Relax. NICOLE NYLE 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 Aqui devemos ter coisas para explorar Outra coisa E o jogo também começou assim Aqui é o ponto de interrogação Antes de sairmos daqui quero só ver se há coisas para explorar É que tem um desfile Para fazer um desfile É que isso está pensando Estou no desfilem Mas não gostou muito Um desfilem 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 E caso alguém se questione, não havia áudio para o jogo em português e eu prefiro no original, mas consegui as legendas. Neste caso só via em PTBR É para seguir em frente, de onde é que a gente veio? Já estou desorientada Onde é que nós viemos? Foi ali? Ah é para explorar aqui Ah não viemos daqui, ok. Não há nada mais para explorar Acho que não Acho que podemos Vamos lá Eu tive que olhar para onde é que é o R1 É um pássaro Temos de ouvir aquilo tudo Temos não Esqueletos Estamos num museu de história natural São os orques que fazem certo E? O que é que passa? Sim Ah O que é que passa? O que é que passa? E? Incrito Não há. Ah, ah, ah Vou correr lateralmente na direção da parede Até eu corri Eu juro que corri Tainhas aranhas Que agradável Tainhas aranhas Tainhas aranhas Tainha aranhas Tainha aranha Tainha aranhas Tainha aranhas Parece que os algas Como é que será? Eu sei lá Ai, quase caí É assim Eu comecei o jogo aqui há... 20 minutos, não é? Tá feio, tá mal acabado, não é? E não nos podemos esquecer que o jogo já era... Pula para trás Ok, é fácil Mas podemos esquecer que o jogo já era para ter saído... Tão burra O que eu estou agora? Olha lá vida É para aqui, não é? O jogo já era para ter saído ano passado, não é? E não saiu em setembro Um de setembro era para sair um dia antes da série E eles não lançaram o jogo porque disseram que era para... Que iam fazer melhorias Que melhorias mesmo Mas para onde é que é para ir? É para ir para ali, não é? É para aqui Depois vou dar o salto aquele que gostas, não é? Pois foi o que eu fiz Se quer não clicar no quadrado, não é? Se quer clicar no quadrado, não é? Se quer clicar em outra coisa qualquer Eu não posso falar muito se nem fico desconcentrada e desconcentro-me só faço a... Porcaria Ele parece que encrava aqui Às vezes E agora? O cheiro? Não quer cheiro? Não quer cheiro? Vamos aqui Ah, quanto tempo escondido O que é? É, Oofthak É uma nova velha O que é o plano, Oofthak? Descubra o horno Não devemos fazer ele perdão, Capitão Shagrat? Deixa ele em casa, você fãs mal! Não é bom interferir com a associação da senhora Outro Agora até o que acontece nas duas torres Então quando estamos escondidos, olha os olhos Quando estamos escondidos escondidos assim escuro, então quer dizer que ninguém nos consegue ver Pessoal, olhem só estas peças O que é isso? Estas peças estão tão mal, umas estão desfocadas, outras estão assim Enfim, focar naquilo que é positivo Então temos ali um cidadão orc que está preso pela Xilob E temos ali dois orcs e vamos ter que escapar por aqui, calculo isso Conseguimos, uau E agora? Tem um cilindro do olho, é mais fácil de saltar ao olho Ah, estão aqui orcs Tem agora? Estão aqui orcs Ai, eles não nos podem ver E pelo que eu entrogo, é porque... Ah! Estava vermelho, e agora? Para... Vira-nos Vira-nos Ele está bem desconfiado Os brincos estavam a magoar um bocado Mas uma pessoa para ficar bonita Agora ele está desconfiado de nós E o outro não está desconfiado Ele está bem desconfiado E agora? Mas como é que eu vou para ali? Se nós vamos só Se nós vamos só No final era mesmo para ir Tanto tempo Os jogos estão estranhos Vamos ficar aqui Os contornos do Gollum Não há acabamento nenhum nas funções Está mal Olha Baradur E Mount Doom Baradur parece uma Não estou a deixar de comunicação Não ele Não ele Não fala para ele Não escuta Não escuta Boa Os contornos estão tão mal acabadinho, o Gollum. O Gollum mesmo. Então temos que nos esconder nas flores. Então isso aqui diz um Gollum? Um Gollum? Lickou os Watchers? Um portão? Um portão? Não sei. Ah, temos aqui este... Será por aqui? O Gollum nunca... Não queria contar... Gandalf foi torturado, não é? Outra citadel agora? Onde eles estão? Onde eles estão? Vamos ir atrás deles... Onde eles estão? Onde eles estão quietinhos? Onde eles estão quietinhos? Onde eles estão quietinhos? Onde ele está quietinho? Onde eles estão quietinhos? E a burra tirou Não estamos muito perto Temos que ir devagar e clicar Segurar o triângulo sem parar Eu não comentei que estou com a minha t-shirt da caverna do Golem E com a caneta também Ele e o quadrinho da Geek4Home Que é uma loja aqui em Portugal de quadrinhos em 3D De cultura pop Então estamos aqui todos aqui Jogar na pedra Ok Que é uma loja aqui em Portugal de quadrinhos em 3D Estou a colocar na pedra E depois Mirar L2 Escrever algo Hit the light Lampião O que é isto? Guerra 2 para arremessar Não foi suficiente isto Tem que ser no outro Vamos Ah Ele tem que duvidar O jogo bugou aqui certo Porque aquilo já estava fechado Primeiro bug né Até agora Porque aquilo já estava fechado Não foi logo para acontecer Ele caiu por estar a segura O Maga Foi Já está nos anjos né É Chilob Certo Eu não sei se vocês sabem mas eu Tenho muito Pavor Meio de medo Nojo Aranhas Então isto foi só para nos encontrarmos ali com ela Não era Mas o que vai dar no lugar pra mim... Não é Estou tão duro Estou tão duro Parece que era uma menina né Alphirian Será? Gráfico Perilamos isto? Besourinho Dá-me pena do Golo mesmo Pobrezinho Beleza Ah, boa Por causa dos bichos, vamos ter algumas escenas durante o jogo Onde vamos ter que escolher se queremos agir como Gollum ou como Smeagol Eu vou escolher Smeagol Porque Smeagol é... Eu vou escolher o Smeagol Vamos ter o Smeagol Ok, isto foi simples, mas talvez no jogo fique mais difícil, argumentarmos contra o Gollum Contra o Smeagol Bem, nossa cozinha né Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir do Nazgul Ou do Nazgul Olha aqui esta pedra Que feia Encontra-lo para comer Ele está ali atrás Onde está ali atrás Onde está a nossa procura Onde está a comida? Olha os cogumelos Quando estamos fritos, vamos devagar Vamos pegar os cogumelos E comer Será que foi o Besouro? Quer pegar Vamos comer Vamos pegar Vamos comer Vamos comer Que é para termos a vida toda Se for para fugir do Nazgul O Nazgul quer ter a vida toda né Já não há mais Vamos ver Use a intuição A intuição é isto Será que isto é o caminho certo? Vamos seguir as ondas Vamos seguir as fadas Ele está fazendo as coisas por aqui Vamos por aqui Será que eles vão aparecer ai? Vamos ver Onde está a partida Onde está a partida? Tem para ir? Onde está a partida? Onde está a partida? Mais Essa é a partida Onde está a partida? Vamos ter que voltar para trás Onde estão as luzinhas? Ah está ali o outro É por aqui Agora vamos fugir Ai a música Por aqui Precioso Ah está aqui outro Ai 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 Por onde? Por aqui? Se lembro de voltar para trás certo Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui E agora Tem que subir para algum lado Sei lá Por aqui Está aqui Está aqui outro E aqui está o outro Será que há algum caminho que eu não vi Não Ai Subiu por aqui Não dá Ai ai Eles não nos viram já Ah Ah era para sermos capturados então Estão Estão encurralados né? Os nágos estão tão fixos né? Os nágos estão tão fixos né? Os nágos estão tão fixos né? É todos iguais E tem um pouco diferente dos outros Coitadinho A música está pesada né? Bem pesado Ah Essa é aquela Elfa Cega Que vi Eles publicarem... Pois Eles publicaram sobre esta Elfa Ele está no insta do jogo Masque 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 Don't tell them Precious Baggins 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 From the Shire Baggins from the Shire Baggins from the Shire He knows Gandalf He knows He's a bit A bit futurist We've already noticed that the characters And the places in this place What they revealed before It's all kind of crazy I'm not going to say futurist But it's different The Randle with that giant coroa Why? 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 Well, the eye is not good Well, the eye is not good Oh my god The Graves The Graves The Graves Can't catch him? Is there a bag? We have people here He's so funny 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 We're going to be the Smeagol I don't know why He's so funny Orc cruel So? He's so funny He's going to talk again He's so funny Now he's going to golem You're really educated It's time to sleep Dia 1, dia 1 do escravo Diário de gol, um diário de um escravo Um abraço, um abraço, um abraço um mapa! ok, ainda não tinha percebido isto, nós estamos ali ok vai adorar durante não dá para ver mais detalhes, não é? aproximar uuuuh colecionáveis espera colecionáveis não temos nenhum pobrezinho bem, eu vou fazer agora uma pausa, já volto, tenho fome já volto e vamos continuar mais um bocadinho porque eu estou a gostar de... estou curiosa para saber o que é que vem aí, por isso já voltamos então estou aqui de volta, pronta para jogar entretanto já passaram 2 horas, isto já foi conhecido estivemos aquisitados no sofá mas voltei ao jogo e vamos lá agora que eu quero jogar ainda algum algum tempinho estamos até a Morda, fomos capturados pelos NADUL que supostamente foram eles então que nos interrogaram e nós sabemos que quem tinha a ANEL era o Baggin o bolseiro do condado e agora somos escravos, não é? em relação à história, eu ainda não tenho muito a dizer porque ainda não foi não foi mostrada assim muita coisa então vamos lá, em relação ao gameplay é normal, não é nada assim de especial não é? não temos assim nem os ataques nem nada até agora mas pronto em relação aos gráficos e a qualidade é o que se vê, não é? deixa muito, muito a desejar para o jogo que que poderia ter sido, não é? com o nome carrega do Senhor dos Anéis e... e com todo o hype que se fez à volta deste jogo, não é? então estamos em Morda será que estamos... isto será Baradour? lá em cima? provavelmente, não é? vamos lá vamos lá Mulher cruel ok, temos aqui uma mulher que vai dar uma... isso é tipo... The big brother is watching you em 1984 sinto falta que o jogo tem... sinto falta de... coisas para interagir no jogo nem que sejam pedrinhas coisas para apanhar-nos, não é? já vi que temos aqui espaço para os recolecionáveis é assim, não é? exato só faltam coisas para a gente tocar e mexer, não é? nem que nem dote ae já demais e ae ae O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como vocês acham que são muito bonitos O que é isso? 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 Por favor... Nós não entendemos... O que é isso? Não diz nada, gente? Quase que caes para ali, né? O que é isso? Este é o nosso amigo, né? Vamos pelo Smeagol, né? Vamos ter amigos do Smeagol Ok São aqueles bichos ali Por isso Eu não posso entrar no portão O que é isto? Vienas? Ovelha? Vai ser divertido não é? Onde está o bicho? Onde está o bicho? Vamos subir para aqui não? Onde está o bicho? 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 Vai, entra! Puxa a alavanca Puxa a alavanca Você tem que pular tudo Onde estão eles? Onde estão eles? Eles estão quietos Bora lá Não sei onde eles estão nos bora Ai 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 Coxa coxa Pula para ir para cima burro Pula para cima da pedra Porque eles não podem partir a pedra Ai já esta muito perto Oh Oh Espero que não tenha que voltar para trás Ah vai lá Olha lá Burro Não fui eu Bora Vamos 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 Eu espero que ele tenha entrado Agora Agora Estão mais a casa Oh Está um burro Onde é que é para ir? Onde está a alavanca? Ai aqui é perigoso Vamos Vamos Devagarinho Já joguei jogos Dois mil Dois mil Dois mil Para que Um 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 Precious, Beastmaster will tell us Not too bad For your first day Not too good either No more work down below though They want me to keep an eye on you Their newest scheme to Humiliate me, I suppose Next, the mines Try, try, try Snack up, move That's fun Let's go to the mines A job of a slave, that's good There's nothing to catch here I wanted something to do It's a lot of paint The paint is so good The paint is so good A CIDADE NO BRASIL Não tem uma boa água Mas porquê que eles têm estas máscaras? Será por causa do trabalho das minas? O que foi? Um belo cabelo Estão querendo guardar as minas Tanto A boa salva não conhece A boa salva não conhece A boa salva que não conhece Ela aprende Talvez você deve ir Lidl Slave A boa salva A boa salva que não conhece Temos que fazer um trabalho rápido, o que é que é para fazer? Ah, mas deixou-nos ir por aqui, deixou-nos ir por aqui porque não há mais nada Não há mais azuis Ando para trás, barras Vamos procurar outros bravos modos, não? Tem que ficar aqui? Hum, comida? Ok, vou guardar Não podemos tocar nisto cálculo Tem que ficar aqui Churando a mal Um cobre O que é este? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Vamos lá, vamos lá. É isso que se não falar da gente Nunca viram? Fecho Fecho vocês Aqui não temos nada, não é? Hummm lava lá em baixo, que agradável Que bom Temos até o terceiro toque Aqui É pra subir, ok Mas pra ver se temos Não temos nada aqui, não é? Vamos subir Ai, um bug Ai Quero que a Relic consiga mesmo Melhorar isto, não é? Porque senão... Vamos ter aqui uma grande perda Ah, era pra ter se saltado ali, certo? Burra Falar que ia falar mal Éramos pra ter se saltado ali, não era? Ok Ah, ele vai subir de novo, ok Atenção minhas Ok Ok Eu não acho que ele sabe o que está acontecendo Ele sabe, acredita-me, aquele velho O velho tem visto muito no passado Onde ele morreu? Ele morreu lá no sul Quando ele levou a grande briga Ele nunca perdeu o briga Ele perdeu o briga Ele não perdeu o briga Atenção minhas Ui Atenção Ai, quase que cai! O que é que? Nós nos saltamos ali não? Ok, agora O que está acontecendo? É um briga Ele não perdeu o briga Vai para esta parede Não dá para subir Será que na outra dá? Outra tem aquelas riscas brancas Então deve dar Como é que é se for seu Inés Olha com atenção Olha com atenção Olha aquela risca ali É um burro Isso É um burro Não há ninguém aqui para nos ajudar a encontrar nosso precioso. Talvez ele não. Anda. Por que é que ele fica no sítio certo para pular? Parece que fica preso. Então voltamos ao sítio onde deixamos lá para baixo. Onde é que podemos ir agora? Dá para subir ali? Não dá nada. Dá para provar? Não. Eu não sei o que você está fazendo. Não sei o que você está fazendo. Aqui está o inicio. Eu... Mau, mau, mau... Não é para aqui que queres vir... Vamos lá... Para o outro lado então... Vamos... 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 Aqui foi onde subimos... Exato... Então vamos... Vamos... Que sítio escuro... Como é que é suposto eu ir mesmo... Como é que é suposto eu ir mesmo... Pular certo... Se ela não era para pular... Se ela não era para pular... Que sítio escuro... Vamos aqui... Vamos... O que que eu fiz... O que que eu fiz... O que é que eu fiz... Sou tão burra a sério... O que é isso? É para ali, porque foi para o outro lado É por aqui... Há bocado faltámos daquele lado do fogo ou não? Já não sei, onde é que estamos? A gente acabou de muito por aí Será que é para o outro lado? Onde tem a escadinha? Deve ficar passada Deve ser para aquele lado Agora como é que pulo para ali? Deve ser que ir para ali Vou pular para aqui E daqui Pulo Vai para o lado, pá! Pulo Para este lado Olha, foi logo para a escada Acho que é para aqui é que não viemos, certo? Certo 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 que não vamos ver... Ok Boa Já tivemos aqui Boa Aqui ainda não tivemos Boa, para lá Temida O que é isto? Ok Temida Temida Mas aqui, é suposto que estejamos para onde? Ah, ali para baixo Morremos? Porque já estamos... Ai que porra Eu tenho que esperar das pessoas que estão a ver isto Onde é que estamos? Outra vez aqui meu Estamos aqui de novo, entretanto já morri mais duas vezes Mas ali naquele caminho Temos que pular para ali para baixo Ali, pulamos para ali Provavelmente vamos morrer Está ali uns cravatas mas temos ali a escada Tem que ser para este lado, bora lá Olha aqui a comida Comunça Olha as costas E aí E aí E aí As costas Estamos lá em baixo, pois não sei se vou conseguir subir isso de cima sem perder 50.000 vezes Temos de descer ali outra vez Ele está vivo Water não! Water aqui! Ele está me acusando por falta de vida Vamos ser maus Vamos matá-lo? Aqui podemos ter tido uma oportunidade de desganar, mostrar assim o lado malzinho do golem Cuidado com isso que deve queimar Se é para subir mas Temos aqui outro caminho que está em baixo ainda Ui, cheira um pouco a ir aqui Mas... Podemos pular aqui Ai, não Inês, não! Sou muito burra É que eu não tenho ainda... Eu não sou uma pessoa que tem muita coordenação nos meus movimentos E coordenação nos dedos É coisa que também não me assiste, sabe? Então, mas... Ele aqui dá para pular... Descer... Mas eu não quero descer, não é? Será que dá para fazer isto de costas? Não... Sobe lá... Será que dá para pular... Se eu pular... Pulo longo! R2 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 R1 R2 R2 R3 R3 R2 Não é, se calhar Vou subir aqui Talvez, se não Conseguimos já Eu tenho que subir tudo, ou isso vai sozinho? Vai sozinho, que bom! Agora se eu tenho que subir tudo de lá para cima, não vai funcionar Bem, isso é giro, morre 50 vezes pelo meio, mas está tudo bem Nós também vamos para a torre, mas vamos para aqui, não é? Está tudo buraco, sabe? Vamos para a torre? Nós também vamos para a torre, é isso? Oh, eles vão para a torre Eu odeio que eu não tenho a liberdade Eu sou um escravo, não é? Essa piada pode ser mal interpretada É só brincar Torre da luz Da luz? Que luz Que luz Que luz vermelha? Uma felbice Vamos lá falar com ele Opa, que chatos Tudo bem? Acabamos um dia de trabalho fantástico Eu gostava que desse para explorar mais Que luz O que é que eles estão fazendo aqui? Que luz O que é que eles estão fazendo aqui? A luz morreu A senhora da luz A luz Eu volto a ficar Ele caiu? Sim, isso é boundo acontecer com um bravo. O que aconteceu? O pequeno Squeaver conseguiu o que ele mereceu. Eu vou limpar isso. Que tal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! Ele encalha nas pessoas e fica todo bugado. Aqui o nosso amigo. Darimon? Era o que estava dentro? Eu acho que estou focar em profundidade. Ele é muito bonitinho. Ele mexa com nossos espéros. Não é que estava ligada? Não importa. Eu estava lá que a gente tava na igreja. Morreu. Morreu, ah, foi para o o rúch. Onde está? Nós estamos muito bem aqui. Como é que ele diz assim? O que é isso? Agora não és rei nenhum Eu vi pessoas se sentem lá toda noite, olhando por essa janela Há planos, ótimos planos, ótimos planos, todos mortos e mortos Tchau E o que você está vendo? A caz? A Caz? A Caz? A Caz? É... O que é? O que é isso? Vai dar uma razão E o que está? A Caz? A Caz? O que é que está? Quem mora na torre? O que é? O mestre do negro peça? O que é o que é? Mas os orcs chamam ele Candleman Maybe they think it's him Whose light burns in the Tower Alas, there is only One way into the Tower of Light The one that our sick friend Darimon took today He lost his hope long Before he lost his life As most of us do Before that, however He tried to find Plans for the Tower He was obsessed with it A great collection of maps He told me Stored somewhere In the Halls of Grond In a building made of steel Halls of Grond I could show you the way If you want to see for yourself Don't listen, maggot No brains left in that old scrag He's been down here too long Grond That big area That big area That part of the murder That big... That big... Então é isso pessoal, vamos dar por encerrado aqui o nosso primeiro gameplay do Volum. De modo geral, eu estou a gostar da história, do gameplay. Claro que os gráficos, a falta de qualidade do jogo, isso tem um peso muito grande, ainda para mais quando, neste caso não foi o meu caso, não é porque eu não paguei, e fico muito feliz por não ter pago, mais uma vez agradeço à MKTR Agency, por não ser despolemizado o código, mas quem pagou por este jogo, não é quem pagou 70, quem pagou, não sei, pronto, ele há de ser mais barato para a PS4, para a Xbox, para o computador, não sei, para a Playstation será 70€, 70€, mas quem pagou 70€ por este jogo e ter esta qualidade, quando nós pagamos 70€ por outro jogo, não é, é muito, é muito dinheiro, lá está mais uma vez, nós sabemos que ter a licença de Senhores Anéis e Hobbit é caro, não é, e também tem que se pagar, mas temos aqui, lá está, o jogo é caro, estamos a falar de uma franquia gigantesca, não é, então, este jogo merecia muito mais, não é, muito, muito, muito mais, e eu fico um pouco triste, porque é isso que nós temos, a Dedelec, mais uma vez, eles disseram que iam melhorar o jogo, mas eu acho que há aqui coisas que infelizmente não podem ser melhoradas, não é, uma coisa são bugs, outra coisa é todo o jogo em si, só se fizessem aqui um milagre, e é triste, porque o jogo esteve muito tempo em desenvolvimento, foi adiado para melhoramentos, e está, sim, eu fico mesmo muito triste, é assim, para mim, e isto é mesmo a minha opinião sincera, e não me levem a mal, porque eu posso estar a dizer isto porque, ah, não paguei pelo jogo, mas, para mim o que me importa é estar na Terra-média, eu adoro voltar à Terra-média, seja através de jogos, seja através de adaptações de televisão e cinema, eu gosto de voltar à Terra-média, e estou feliz por poder estar na Terra-média, independentemente do gráfico ser bom ou não, claro que os gráficos têm muita importância, mas para mim nunca foi aquele ponto que me faz fazer querer ou não jogar um jogo, por exemplo, eu jogo o Senhor dos Anéis Online, e os gráficos não são a melhor coisa, mas lá está, é um jogo que é gratuito, e que nós aí depois, quem quiser pode gastar dinheiro no jogo, não se compara com um jogo lá está de 70 euros, mas para mim o mais importante é sempre voltar à Terra-média, eu gosto de jogar os jogos mais antigos, não me importa que tenham uma qualidade ultrapassada hoje em dia, mas mais uma vez, pronto, para que não seja mal interpretada, um jogo destes tem que ter uma qualidade excelente, merece ser uma qualidade excelente, e não o tem, não é? Mas pronto, eu fico triste, espero que aquilo que possam melhorar seja melhorado, não é? Porque eu não gosto das coisas que corram mal, eu gosto de que a gente fique feliz, e sejamos todos felizes, então pronto, olha, espero que consigam aproveitar, quem tem este jogo, consiga aproveitá-lo da melhor forma, não é? E quem ainda não o comprou, que aguarda um pouquinho, ou que baste o preço, ou que eles melhorem, melhorem aqui, aquilo que couver para melhorar, aquilo que podem melhorar efetivamente no jogo. Mas é isso, eu idaí de voltar, eu vou jogar agora mais, portanto, tentar vos trazer a parte de hoje. Mas pronto, é isso, por hoje ficamos por aqui, eu quero fazer mais vídeos sobre o Gollum, portanto, fiquem desse lado, esperem por... Eu estou a olhar para ali, porque não tenho a olhar para vocês, não é? Estou a olhar para... é grande burra. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, eu espero que tenham mais vídeos, seja do Gollum, seja de outros jogos, porque a Inês Gamer chegou e veio para ficar. Eu só não jogo mais, lá está, porque não tenho tempo, infelizmente, e gravar, se gravar um vídeo normal já dá trabalho, gravar gameplay, ainda dá mais trabalho, não é? Por isso é isso, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, deixem like se ainda não fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam, se já jogaram, se não jogaram, se vão comprar, se não vão comprar, se acham que não vale a pena, se quem não for comprar o jogo, comentem aí em baixo se gostariam, que nós trazêssemos o jogo para vocês, já que temos acesso a ele. Por isso, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo, agradeço sempre o vosso apoio, e como vocês puderam, está aqui o gameplay do Gollum, fico também muito feliz por ter mais uma vez esta oportunidade. É isso, pessoal, não se esqueçam, têm várias formas de nos poder ajudar, seguindo-nos pelas nossas redes sociais, se tornarem-se membros aqui do TT, deixarem aí em baixo um valor de mais ou um obrigado, e também nos podem ajudar comprando livros ou artigos, através dos nossos links da Amazon, ou através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui, vemos o próximo vídeo, e um grande beijinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho